Música Mãe, virei ateu O pastor é ateu? Quem quebra salcapeta levanta a mão e dá glória Glória! Todo mundo dessa igreja vai pro inferno Dá pra passar milagre pelo whatsapp? Se no inferno for mais quente que essa igreja eu vou ter medo de ir pra lá É pecado pegar sua filha? Tá que sacanagem né? Aqui não tem wi-fi? No inferno tá em fogo? Não, vai com isqueira Vai com isqueira Pra você fazer comida no inferno Ô pastor, fala mais baixo aí que eu tô querendo ouvir um áudio aqui ó Hoje vai tirar a capeta de alguém? Tem uma galinha preta aí? Eu só vim aqui hoje porque minha mãe me obrigou Pode fumar aqui dentro? Cadê as pessoas cantando o Happy Day? Ô Happy Day Ô Happy Day Cara, eu só quero dar dois reais na oferta Posso pegar troco? Eu tenho cinco Alguém me fala a igreja que tem internet porque eu vou pra lá Posso pagar a oferta comigo hoje? Olha pra, dá aquela uma ali ó Imagina ela sem roupa Tô comprando milagre por dois real Alguém bota ventilador nessa porra que eu não tô aguentando esse inferno Em nome do pai, do filho, do espírito santo Pai Hitler Então foi isso galera Se vocês gostaram desse vídeo já deixa aquele like Não era nem eu que era pra tá pedindo essas coisas Aí rir Não, ele Aí, aí, aí Por que você não pensou nisso antes? É que agora que ficou escuro Agora ficou escuro Se você não é inscrito no canal Por favor se inscreva Se chegar a 750 inscritos a gente vai sortear uma camiseta Através dos comentários do vídeo que a gente vai tá postando Ok? Ou pode ser em live também Não sei, vai que na hora a gente resolve fazer uma live sortear E tal, tal, tal E se chegar a 1k Até dia 14 de agosto Cinco, cinco camisas Cinco, cinco Então se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Mande pros seus amigos, suas amigas, seus colegas Papagaio e periquito Manda pra todo mundo Pega a conta de todo mundo Se não tem uma conta, cara Uma conta no Google agora é a melhor coisa que tem, velho Sem isso você não faz bosta nenhuma Então faça uma conta Se inscreve aqui no canal É nóis Até o próximo vídeo É nóis E se der umas views da hora A gente já posta já mais um Na semana que vem Ok? É nóis Agora mesmo Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL